Quando você não sabe se vai apanhar ou vai ficar de castigo Aquelas dúvidas cruéis da humanidade E agora? Você depois de escutar que o Inosuke chama-se próprio de Inosuke Sama Muito bem feito, mostra quem é que manda meu rei Tá com pau no rei Quando o Tanjiro volta pra casa no primeiro episódio Mas que caralho que aconteceu aqui menor? Que desgraça, misericórdia Minha noiva Papi, me passa o saleiro Meu sogro e eu Eu sou o verdadeiro pai dela Mas ela me chama de pai em algumas horas Pera aí moleque Que que tu ando fazendo com a minha filha? Quando um fã de Kimetsu escuta um fã de Nanatsu Falar que a animação do anime de Nanatsu é boa Ah, que nojo Parece que esse cara nunca viu Kimetsu Eu esperando para usar a dança do Deus do Fogo Depois de escutar um barulho estranho vindo de madrugada da cozinha Vou ser feliz vendo o filme de Kimetsu Legendado depois de muito tempo Ara Ara, que filme maravilhoso Cara que viajou ilegalmente pro Japão Pra ver o filme agora tem que esperar 18 meses Porque está cumprindo pena pra ver o filme Quem diria que eles iriam disponibilizar o link, né? Quem diria? Salve Otakus de cultura vindo na voz Narrando o último compilado de melhores memes de Demon Slayer do ano de 2021 Então Otaku, só estou passando aqui pra agradecer vocês Obrigado por esse ano incrível E se vocês quiserem ver mais memes de Demon Slayer no ano que vem É claro, já vai deixando aquele poderoso like no vídeo E também não se esqueça de se inscrever no canal Porque vem muita coisa por aí Agora, bora pros memes O que você está fazendo? Eu estou passando, seu idiota Se o Inosuke não usa camisa Por que carambas ele está passando uma camisa? Ô Inosuke, seu porco Por que você está passando uma camisa? Você nem usa camisa? É que eu estou me prevenindo, né? Vai que eu precise usar, seu idiota Ah, agora faz todo sentido Não, não faz sentido Eu com 8 anos correndo desesperadamente da minha mãe Depois de fazer merda Corre, Nezuko-chan Corre Esse moleque desviou da minha chinelada havaiana Carro foi inventado em 1883 Pessoas em 1882 Também queria ter o Inosuke móvel assim Você está de cima, servo número 3 Você não pode ficar em cima do líder Você está muito obesa Não fale assim da minha irmã Protagonista não aproveitando o a** que tem Zenitsu de todas as idades Cara, você não pode estar fazendo isso comigo Era o meu sonho Você está jogando ele no lixo Eu tranquilo comendo Depois que reiniciei o roteador E a internet voltou Minha família Esse moleque é o prodígio Só dá orgulho Nezuko Atinge o nosso coração Shinobu Atinge o nosso coração E mais alguma coisinha Mitsuri Ah Essa daí atinge a gente por inteiro, meu parceiro Tomioka Próximo sucessor da água Tanjiro Não era esse o trato, Tanjiro Não era esse o trato Boa, Tomioka Salvo o Sabito E agora você sabe o que eu tenho que fazer lá dentro Hehe Isso mesmo, Tomioka Eu encontrei um mendigo na rua Treinando com espadas E perguntei o que aconteceu A história que ele me contou Assisti o filme de Demon Slayer Kimitsu no Aiba Tentei fazer a dança do Deus do Fogo Com Fogo Real Tá certo, pô Incendi a minha casa E agora minha mãe me expulsou de casa Mas eu não tô nem aí Porque nem temos mais casa Não entendi foi nada Tanjiro em seu funeral E ouvi Zenitsu dizer Obrigado por virem O sonho dele Sempre foi Que você fosse a minha esposa Nezuko Tchau Rapaziada Eu voltei a viver aqui Tá tranquilo Zenitsu Larga Nezuko Eu quando acordo por conta própria Eu quando alguém me acorda Sem eu querer Sempre, né mãe? Sempre Alguém parem essas mães Alguém parem essas mães Nezuko Acorda Quem dorme até tarde É vagabundo Será que é desgraça? Eu quero dormir Pera Tu falou o que pra mim? Como eu me sinto Quando passo um perfume Só não me sinto mais cheiroso Hoje eu te darei isso Não sei não, hein cara Eu acho que vale a pena É um action figure do Tanjiro Você pequeno brincando Sem ter que se preocupar em pagar contas Você é adulto Com 18 anos Tendo que trabalhar Pra pagar sua camisa de anime A realidade tende a ser decepcionante Você é muito mal-humorado Eu Não sou não Eu o dia todo É porque eu vejo a Shinobu maltratando nosso Tomioka E eu não aguento Mas que bom que o Tomioka tá com uma surpresinha ali pra Shinobu Quando você é um otaku raiz E vê um otaku Nutella falando Kawaii Baka Oni-chan E fazendo barulho de animais fofinhos Iguais no anime Só pra tentar parecer fofa Você é vergonha do nosso clã Você é vergonha Seus imbecis É só um trem Eu vou dar cabeçada nesse dono das terras Temos que respeitar O dono dessas terras Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Eu desinstalando o Zip Zap E recebendo a minha primeira mensagem via Corvo Uau Funciona mesmo Pode confiar Se funcionou pro Tanjiro Vai funcionar pra você Pode desinstalar aí Tranquilo Confia Aí um ex-membro dos 12 Kizuki Aparece com uma habilidade sobrenatural Tanjiro Não ataque assim Temos que ter cuidado Inusuke A sala fica girando Que divertido Isso é muito divertido Aione Você tá ferrado na minha mão Sou fluente em um milhão de formas de te meter a porrada Inusuke Temos que ter um plano Inusuke Plano é o caralho Vou meter a porrada nesse filho da... Uma hora depois Sai daqui seu demônio Morre Socorro Shinobu Veu o Zenitsu A beira de virar uma aranha Todo ferrado E a beira da morte Você tá bem? Não Shinobu Ele não tá bem Mas que pergunta mais burra Que burro Dá zero pra ele Zenitsu Quando vê alguém conversando com a Inusuke Cala a boca Cala a boca Vou te cortar todinha Respiração do Hokage É uma vaga amarela Minato Namikaze PUSTA MAGRE DE MULH É meu parceiro Tu vai ficar igual esse Oni aqui Se não parar hein Quando o Monjiro Diz que se chama Tanjiro Não tô nem aí pra isso Kamaboku compa tiro Inusuke Eu acho que você Acho que você confundiu um pouco as coisas Abertura Anime No anime dá pra ver muito mais o Tanjiro Com 100% de força Porque na opening Só mostra o Tanjiro 99% de força Afinal de contas Não mostra tanto da testa De amolar facão dele Otaku Eu gostaria de ter uma loli Eu O que tu falou doido? Esse tipo de pessoa Mancha a reputação dos otakos FBI Resolva pra nós Olá Almighty De My Hero Academia Olá Rengoku de Demon Slayer Jovem Kamado Jovem Midori Famosas frases De personagens Muito brabos Eu perguntando se ela quer namorar comigo A garota Não Sayonara Mas você não tem certeza que você não quer não? Eu disse Sayonara Que essa de amolar facão Vou te cortar todinho Se não sair daqui hein Eu Preciso me mudar desse lugar Meu amigo Por que cara? Eu Eu já comi meninas de 16 anos o suficiente nessa cidade Também não é assim né cara Porque se eu comesse Rapaz O Zenitsu cortaria minha cabeça Rikiriki Sen Mangá Anime Netflix Adaptation Ô Monjiro Eu não tô bem não hein mano Eu e meu time Só tem mais um vivo Já ganhamos O último vivo É Perdemos família Eu escutando pela milésima vez A abertura de Kimetsu no Aiba Pera véi Tem alguma coisa de errado com essa música aqui Tipos de respirações Respiração do fogo Respiração da água Respiração do relâmpago Dois caras numa moto Meu Deus do céu eu vou morrer Quando você é forçado a escutar a abertura de Kimetsu Uh Maravilhoso Incrível E O Mai Ele está usando Inacreditável Ele realmente Está nos traindo mestre Aí gente Se liga no fogo do pai Você querendo conversar com a mina Seus amigos te vigiando Pra você não falar merda Será que ele vai conseguir? Ai eu acho que não Ela é linda demais Hengoku Tanjiro Qual respiração ele vai usar agora? Tô muito ansioso Vai fanboy Fala que o Tomioka é o pilar mais forte Tomioka é o pilar mais forte Mas o Tomioka é o pilar mais forte Parem de rir Quando a minha mãe me manda fazer alguma coisa E não escuta o que ela está falando Mã? Aí surge aquela dúvida Não é Nezuko? Será que eu fiz o que eu escutei? Ou eu pergunto novamente Pra ela brigar comigo E falar que eu não escuto nada do que ela fala? É É uma dúvida Que pode colocar minha vida em risco Tanjiro mais canal É igual Três menininhas fofas Espera E se elas realmente forem filha deles Só que no futuro E elas voltaram no tempo Porque alguma coisa de errado Tinha acontecido com esses dois E elas tiveram que voltar Pra impedir isso Meu Deus Chama o Peter do Inerte Eu tenho uma bela de uma teoria Pera aí Tomioka Alô? FBI? Pilares Todos os caçadores precisam ser O mais discreto Possível nesta missão E no suco chegando Ei Yone Eu sou fluente em mil formas De te meter a porrada Já avisei que vai dar merda isso Você é burro cara Que loucura Fãs de Kimetsu Que viram a morte do Rengoku Leitores do mangá Que já viram todas as mortes E estão revendo elas no anime Eu não estou suportando mais Eu estou no limite Brasil Ela Por que você prefere aquele personagem Em vez de mim? Ele Sei lá O jeito que ele deita É diferente De cima até a metade Tranquilo Da metade pra baixo Rapaz Eu desconfio do que tem ali Diga que é mentira Diga que é mentira O sangue de Jesus tem poder Tem poder Eu e animes Responsabilidades Ou Vai fazer o dever moleque Nada Absolutamente nada mesmo Inosuke Pior que o Inosuke Parece ser uma mulher bombada Hahaha O cheque Da O que vailearning? O que vai O que vai Vermel göra